Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estamos aqui com a nossa família dos 100 bebês. Nossa gente, tô aqui vendo ela nessa cena, nessa câmera. Que esquisito, né? E é isso gente, se vocês tiverem gostando do desafio, não esquece de deixar seu like, de se inscrever, de falar o que você tá achando do desafio. Vamos começar aqui, gente. Eu vou abaixar as paredes para ficar mais bonito, para podermos ver melhor. E aqui a família está. A Aline está assinando a Mika ao usar o troninho. Nox tá aqui jogando videogame, aumentando a habilidade dele aqui. A nossa querida Karen está aqui fazendo exercício. E o Mike tá ali vendo o irmão jogar no videogame, gente. Ele consegue assistir? Assiste então, filho, que aí você melhora a sua habilidade aí. Aí a gente tem o Lucas. Cadê ele? Tá dormindo, tá tirando um cochilo ali. Mas ele não precisa tirar cochilo, né, filho? Porque tá super tarde. Mas vai tomar uma ducha e vai dormir depois, tá? Então tá bom, vai lá. Gente, só vou aqui ver alguma coisa. Gente, pra variar, eu entro no cais e fico 3 horas. Então o que eu fiz, eu botei as caminhas das crianças aqui, igual as duas crianças aqui. E aí eu dei uma modificada aqui. Botei duas, negócio de peliche. Botei duas mesinhas aqui pra eles fazerem o dever, porque eles não tem lugar pra fazer o dever, né, gente? Tadinhos. Aí eu botei ali essas duas mesinhas. E é isso. Ah, ela tá com fome, gente. Vamos pegar uma comida aqui pra Karen. Karen, vem pegar uma porção. Então, você, sono. Então vai dormir. Ele vai dormir, tá tarde pra caramba já. Você, querida, vai tomar banho aqui. E a Lini? Vai dormir, Lini. Nox, querido. Vai comer aqui. Cadê o menino? Lucas, querido. Você já viu seu dever? Vai seu dever, então. Fazer lição. Vou botar ele pra sentar aqui, ó. Vai fazer o dever lá. Tá com fome também, fia? Então vai, pega aqui. Pega sobra. E tu vai dormir. Tá indo já? Não. Vai dormir. Não, aí não, querida. Aqui, ó. Tadinha. Tadinha. Ô, dó, gente. Vai, vai pro quarto. E ela ainda acordou com tanto sono assim, não tá irritada. Ela é uma boa bebê. Vamos ver como é que esses bebês estão, gente, falando nisso? Ela até que tá indo mais ou menos, né, gente? Todo mundo... Eita, ele tá todo um. Amanhã a gente vai ter que dar uma acelerada aqui nesses procedimentos aqui, é. Fih, tu vai, limpa aqui, que você tem que melhorar a tua... Ah, não. Olha, educação e responsabilidade, gente. Olha isso. E você, também? Nossa, essas crianças maravilhosas. Controle emocional, olha. Gostei de ver. E você, Lucas? Você não vai ter muito, né? Mas olha aqui, controle emocional dele tá bom também. Olha que bonitinho ele fazendo dever na mesinha. Fofo. Pronto. Todos dormem. Amanhã, domingo, eu tenho que botar todo mundo fazer dever. Tem que melhorar essa habilidade desses bebês. Aline, pra variar, está morrendo de vontade no banheiro. Vai lá, filha. Usar e tomar uma ducha. Vai. E aí, depois eu vou botar ela pra plantar isso aqui, ó. Enjoo matinal. Que bacana. Você acordou com fome e já foi comer uma macarronada de novo, menino. Eu, hein? Tá demais esse garoto. Ele tem que atingir nível 4 de alguma habilidade, né? O social dele tá melhor, mas eu vou botar ele pra brincar aqui nesse treco. Ela já foi direto pro computador. E ele foi pro banheiro, tá bom. Você tá precisando de quê? Vamos ver se ela tá... Cara, ela precisa melhorar a ginástica. Eu vou botar ela pra... Nadar por aí. O dia tá quente hoje, gente. Tá. Gradável. Beleza. Aline, querida. Aqui, acaba de comer aqui, Aline. Ai, já foi, gente. Você tá com fome? Tá um pouco. Então acaba de comer aqui pra gente desperdiçar comida. Por que que tá de chateada? Friado horroroso. Ah, tudo bem. Tem problema, querida. Cadê ela? Ela tá andando nesse negócio? Eu mandei você nadar. Não mandei você andar na canoa. Vai, continua nadando pra você melhorar aí sua habilidade ginástica, garota. Eu, hein. Não é nada que vai passar. Ele vai jogar videogame aqui. Vamos lá. Jogar... Não, por quê? Vamos mandar ele jogar com outras pessoas. Não, não quero. Eu quero que ele jogue sozinho. Jogar online. Vamos ver se tem alguém online. Aí, joga com teu irmão. Joga lá com o Jonathan. Vai jogar. Ó, Aline foi pintar sozinha. Nem pedi. Você, antes de você entrar, dá aqui. Pratica soco aqui. Ela tá com fome, alguma coisa? Tá quase ficando com fome. Então, vai lá malhar. Depois você vai... Todo mundo sendo eficiente. Ai, meu Deus. Ah, ele tá feliz. Mas vamos dar uma... Ih, não tem comida. Aline. Aline vai fazer uma comida. Vamos fazer uma comida gourmet. Vou dizer. Pela melhorar a habilidade gourmet. Ceviche com chips de batata. Eu gostaria de comer um negócio desse. Então, é isso que você vai fazer. O que que ele quer? Olha, ele pediu já pro irmão... Gente, essas crianças maravilhosas. Pediu pro irmão ajudar ele com alguma coisa, gente. Com cartas pra aprender alguma parada aí. Aline, Aline. Faz. Continua, minha querida. Você acha que eu não tô te vendo? Gente, o que que ele tá aprendendo aqui? Vamos ver. O que que você tá aprendendo? Pensamento. Melhor? Ótimo. Pensamento é difícil. Tá, vamos lá. O que que as crianças precisam? Aline vai ensinar a criança a usar o troninho. O que que você precisa? Você precisa acabar, né? Com a habilidade, tá? Vai brincar aqui, é. Depois você vai nadar por aí. E é essa aí. Talvez a gente consiga. Vem assistir esse irmão jogando aqui. Ele vai aprender por osmodes. Osmodes. Só assistindo os outros. A outra, gente. A Clara, coitada. Ela sempre fala sozinha, né? Não tem como chamar, não. Acho que eu deixava de resid... Ah, tá. Entrou. Pronto. Filho, mais um pouquinho. Vai jogar mais um pouquinho. E pronto. Lá vem os vizinhos. Entrometido. Aline. Ela tinha que... Ela tinha que... Conhecer alguém, gente. Ah, eles têm que fazer o dever, né? Só que ela tem que completar. Ela vai completar. Você já foi? Já. Ele já foi. Então ele vai fazer o dever. Fazer lição de casa. Quem é esse? Matias. Matias. Eu acho que... É novo. Apresentação encantadora. Vai lá, Aline. Vamos já aproveitar aí pra gente tentar o único. Filho, eu fiz uma cadeira aqui pra vocês. Pra vocês sentarem. Não foi pra você ficar aí, não. Eu, hein. Vai jogar aqui, filha. É... Ah, você tem aqui, né? O seu inventário. É... Jogar forma sim. Ele completou? Completou. Pode vir pra casa. Ele veio falar com o irmão dele. Tudo bem. Gente, a gente tá fazendo muitas coisas juntas. Por que que ela tá envergonhada? É... Amigável. Legrar o dia. Deixa ela falar com as pessoas. Dar grande notícia. Conversa amigavelmente só pra conhecer ele, entendeu, gente? Conhecer. Mas o que que ela vai fazer? Conversa profunda. Você acabou? Ih, estão furiosos, gente. Para de brigar, vocês dois. Eu, hein. Vai no banheiro. Deixa sua irmã em paz. Fazendo dever. A Aline tá comendo um prato invisível. Aline tá aí parada, se escondendo da vida. Vai comer. Acaba de comer aqui, ó. Comer. Se você tá confiante de novo, isso que importa. Vou mandar ela praticar socos aqui. Pra ver se ela passa aí, gente. Porque tá difícil. Ela ainda não tá morrendo de sono. Aline, vai dormir. Ah, não. Vai. Você foi... Tá muito perto. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tá. Pode parar. Amanhã a gente retrabalha no seu diálogo. A gente ia ter domingo? Achei que já era segunda. Ah, meu Deus. Sacrifiquei as crianças à toa. Servi café da manhã. Nossa, tem bastante coisa, né? Omelete. Verão. Estamos no verão. Você acordou, fia? Vai conversar com sua mãe. Vai tomar uma ducha. Não, ducha, 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 ducha. Tomar ducha. Vai lá. Isso, eu tá aí meia hora tomando banho. Deus me livre. Participa aí da conversa, criança. Pedir dica de digitação. História escandalosa. E esses bebês? Acordou, fio? Toma, vai te ensinar o troninho aqui. Aline, vem aqui. Vê ter que ele tá feliz. Olha, ele passou pra dois, gente. Graças ao bom Deus. Eu queria levar eles pra dar uma volta, mas tá difícil. Vai, Aline. Vai no banheiro. Deixa a criança aí. Ele já passou pro dois. Eu vou tentar levar eles pra praia, gente. Aproveitar que tá um dia maravilhoso, solarado, agradável. Pronto. Aline deu banho. Aline, dá uma limpada aí. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou botar isso no inventário da Aline. Que aí ela dá pra criança e vamos viajar. Vamos levar seus filhos. Três, seis. Nem tem tanta gente assim, né, gente? Chegamos aqui. Não sei porque eles não estão trocando a roupa, né? A Aline podia chamar um certo alguém pra dar uma paquerada. Vamos é convidar para a loja atual. Era um de óculos, gente. Esse aqui. Matias. Ela precisa muito de atenção. Vou te falar. Você vai brincar. Vamos botar você pra brincar? Ele conhece alguma criança, gente? Vamos chamar umas crianças. É outro Lucas. E você? Você conhece alguém, gente? Vamos chamar... Eu quero algum adolescente. Gente, ela não conhece ninguém. Por isso que ela é triste, coitada. Chama a sua irmã. Vamos chamar os irmãos aqui, gente. Vou mandar ele passar o protetor, né, gente? Porque exibir roupa, ir para casa, correr paralipalmente, aplicar protetor solar. Se não, ele vai ficar... Se não, ele vai ficar... Filha, vem sentar aqui. Vamos botar ela para o Tromassol aqui também. Os bebês... Eu vou botar os bebês para brincarem aqui, ó. Vamos botar ele para brincar em mar aberto. Nossa, dá um certo nervoso. Brincarem em mar aberto. Mas a Aline está aqui olhando eles. Eu vou botar ele para brincar aqui, ó. É... Cadê o Lucas? Era para eles... Ah, eles estão ali, gente. Eu, hein? Ai, Aline. Chama esse aqui. Ela está dormindo, gente. Que grado dia. E ela está grávida? Gente, eu amei. Eu botei para a progressão de... Progressão de... Do mundo, né? Olha lá. Ela está grávida. Ai, que legal. Tá, deixa ela lá. Que aí vai populando o mundo também. O que você está vindo fazer aqui? Filho, tem banheiro aqui, amado. Aqui, ó. Vem usar. E os dois estão aqui, gente. Eu já mandei você ir falar com as suas irmãs. Vai lá. Você vai andar jet ski. Montar, não. Pilotar. Olha, ela ficou com bronze. E os bebês sozinhos aqui. Meu Deus. Ela está com fome. Eu falei que ia ser útil. Espero que não tenha estragado. Cadê a bola que eu dei para você? Brincar. Você sumiu com a bola. Você botou no seu inventário? Botou. Vai brincar com a bola. Cadê a Lini? Você fez xixi na calça, Lini? Meu Deus. A Lini está imunda. Ah, tem aqui uma pia? Ah, ela vai lavar as mãos aqui, menina. Ela não vai nadar, não. Ela vai lavar a mão aqui. Vai, Lini. Eu não vou mandar ela para fazer xixi, não. Ela está com o meu. A irmã está olhando ele. Eu falei, negligenciando a criança, gente. Ai, meu Deus. Ela está se divertindo aqui. Vai fazer a escultura de areia. Olha, que lindo. Gente, acho que eu vou terminar esse episódio por aqui na praia. Muito legal. Conseguimos, né? Fazer com que todo mundo ficasse mais ou menos bem aqui, né? Eles estão dançando aqui. Ele está ali andando. Cadê ele, gente? Cadê? Está andando jet ski. Está se divertindo. A Lini está ali com o bebê. Porque, ó. Ela está indo bem. Está quase em três imaginações, movimento. E você? Olha. Tudo bom, Júlia? Isabela, Isabela, Isabela. Te vi, hein, garota? Então é isso, gente. A gente se vê na próxima. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.